Olá, estudantes do Estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Meu nome é Andrew e juntamente com a Jéssica, nós vamos levar até você um pouquinho da geografia da Europa até onde quer que você esteja. E quando a gente fala na geografia da Europa, nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a regionalização do continente europeu. E para a gente entender um pouco melhor sobre quais os aspectos da regionalização do continente europeu, que serão trabalhados na nossa aula de hoje, deixa eu te apresentar os objetivos da nossa aula. Compreender diversas formas de regionalização existentes no continente europeu. E quando a gente fala em diversas formas, é que o continente europeu, a exemplo de outros continentes do nosso planeta, ele pode ser regionalizado de várias maneiras, a partir de vários critérios. Então, de acordo com o critério que for estabelecido, nós vamos ter uma regionalização. Quando a gente pensa na ideia de regionalização, é importante pensarmos que regionalizar está associado ao ato de agrupar porções territoriais que apresentem características similares, principalmente quando estabelece um critério de regionalização. Então, quando a gente fala na regionalização física do continente americano, nós vamos ter a regionalização do continente americano sendo em América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, se utilizarmos um outro critério para regionalizarmos o continente americano, como o critério socioeconômico ou o critério cultural, nós vamos poder regionalizar a América em duas porções, América Latina e América Anglo-Saxônica. E por que eu estou falando para você sobre regionalização da América se o objetivo da nossa aula é falar da regionalização do continente europeu? Para que a gente consiga perceber que, a partir de diferentes critérios, nós vamos ter diferentes regiões se estabelecendo e que, de acordo com o critério, o país pode ser inserido em uma ou em outra região, principalmente de acordo com o critério estabelecido, com o critério utilizado. Dá uma olhada aqui na tela, a nossa reflexão aqui. Você sabe qual é a definição da palavra regionalizar? E qual é a importância de regionalizar e dividir o continente europeu? Como a gente já falou, nós já sabemos que regionalizar está associado ao ato de agrupar porções territoriais. E ainda, qual é a importância disso para a geografia? Principalmente facilitar o estudo, pois a partir de um critério posto, eu posso estudar uma área com características similares e tentar encontrar eventuais diferenças entre os países membros ou as áreas membros de uma determinada região, encontrar aquilo que é parecido ou ainda encontrar aquilo que é diferente. Olha aqui na tela, a definição de regionalização. Para você que quiser anotá-la, que quiser tê-la aí anotada no seu caderno, você pode ver que está associado a dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas conforme uma característica que eu tenha escolhido previamente, ou seja, um critério estabelecido previamente. E aqui, apesar de diferentes características intercontinentais, é possível separar o continente europeu em quatro regiões fisiográficas, por elas possuírem características econômicas, culturais e históricas similares. E em duas regiões, quando utilizamos critérios geopolíticos e históricos. Então, a gente vai perceber que eu selecionei aqui dois critérios. O fisiográfico, a partir dos critérios físicos, geográficos, históricos e também o critério geopolítico, que é um dos critérios muito utilizados para a regionalização do continente europeu, pois leva em consideração aspectos políticos e culturais e, principalmente, um período chamado de Guerra Fria. Aqui, regionalização do continente europeu. Olha aqui com bastante atenção aí na sua tela. Apesar das diferenças internas dos países europeus, o continente pode ser regionalizado da seguinte maneira. Regionalização segundo os critérios físicos, históricos, econômicos e culturais. Quatro regiões. Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. E agora, se você olhar do lado direito da sua tela, a regionalização segundo os critérios geopolíticos, Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, a gente percebeu aqui duas formas de regionalizar, duas formas de dividir o continente europeu. Agora, eu te pergunto, você acha que essas são as únicas formas de regionalizar o continente europeu? Aí, eu já respondo para você que não. Por quê? Aqui, nós estabelecemos critérios. Os critérios estabelecidos, conforme visto aqui, critério físico, histórico, econômico e cultural, uma regionalização. Critério geopolítico, outra regionalização. Se estabelecermos critérios climáticos ou ainda outros critérios, nós vamos ter outras formas de regionalização do continente. E aqui, a regionalização do continente europeu. Olhe bem aí na sua tela. Você está vendo ali quatro regiões. Ou seja, nós vamos ter a Europa Ocidental. Nós temos a Europa Setentrional. Ou seja, Setentrional sendo também sinônimo de Norte, a porção Norte do continente europeu. Nós temos ali a Europa Centro-Oriental, meio do continente europeu e Oriente, a porção Leste. Nós temos também a Europa Mediterrânea, porção Sul do continente europeu. Grécia, Itália, Espanha, Portugal. São algumas áreas do continente europeu. E a Oriental, ou seja, a porção Oeste do continente. E uma outra forma de regionalização, que eu também quero que você veja aqui, é essa Europa pós-guerra. Por que Europa pós-guerra? Quando a gente fala no término da Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, a gente vai perceber que, durante a Segunda Guerra, nós tínhamos uma organização desses países entre pactos de Varsóvia e o Tratado do Atlântico Norte. Então, nós tínhamos ali uma divisão do continente. Aqueles países que estavam mais próximos de um lado e do outro. Após, também tivemos ali durante a Guerra Fria, uma divisão entre países capitalistas e países socialistas. E o continente europeu, ele ficou bem no meio dessas mudanças de conflitos e ainda da Guerra Fria, que é uma outra forma de fazer guerra. E aí a gente percebe que ocorre o quê? Uma divisão do continente em função do quê? Em função desse pós-guerra. Então, começa-se a perceber essa divisão. E, a partir dessa divisão, consegue-se, até os dias de hoje, perceber o quê? Ainda uma maior proximidade, um maior nível de desenvolvimento em alguns países, quando comparados a outros países. Mas, na sequência da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa regionalização geopolítica, que vai dividir a Europa em Europa Oriental e Europa Ocidental. Porque agora vai aparecer na tela para você a nossa atividade. Confere aí, ó. Analisando o mapa da regionalização, segundo critérios físicos, históricos, econômicos e culturais, o que tem, que temos em comum aos países da Europa Ocidental? Quais são esses países? Então, quais são os países da Europa Ocidental e quais são as suas características em comum? O tempo vai aparecer na tela e a gente está aguardando você! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Muito bem, o que você colocou na sua resposta? Vamos ver o que você colocou e eu vou apresentar para você aqui uma possível resposta. Os países da Europa Ocidental, de forma geral, são desenvolvidos e a maioria de sua população dispõe de um alto produto interno bruto per capita e de boas condições de educação, moradia e saúde. Alguns países que podem ser citados são Reino Unido, Irlanda, França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein, sendo alguns dos países da Europa Ocidental, conforme o nosso enunciado pedia. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho mais essas regiões do continente europeu. Vamos conhecer um pouquinho melhor as características desses países. Então aqui, a Europa Setentrional, constituída pela Península Escandinava, os países bálticos e socialistas, a Dinamarca, a Islândia, a Finlândia. E a economia desses países destaca-se pela exploração de madeira, das florestas de coníferas e pela pesca. Então aonde que está localizada essa área? Na porção norte do continente europeu. Dá uma olhada aqui, destacado do lado direito da sua tela, na parte superior que corresponde à porção norte do nosso planeta. Ou seja, essa sendo a área setentrional, pois a palavra setentrional é um sinônimo também de norte. E da onde vem a renda desses países, principalmente da exploração madeireira e também da atividade pesqueira. Aí a Europa Ocidental, onde se encontram as principais economias do continente. Algumas com grandes destaques do mundo, como Alemanha, Reino Unido e França. Foi nessa região que se iniciou o processo de industrialização, com a segunda revolução industrial na Inglaterra, no século XVII. Então, o que a gente vai ter aqui? Nessa porção aqui do continente europeu, a Europa Ocidental, sendo esta área, uma das áreas mais desenvolvidas do continente. É importante você perceber a localização dela e ainda alguns dos países que fazem parte desta porção do continente. Sendo estes países com características industriais bastante desenvolvidas. Pois foram os primeiros países do mundo a se industrializarem. E a partir desse processo, também foram os países que impulsionaram a segunda revolução industrial, que substituiu as máquinas a vapor por equipamentos elétricos e também pelo motor a combustão interna. Aí nós temos a Europa Centro Oriental. Quando a gente está falando na Europa Centro Oriental, estou falando da porção central do continente europeu e da porção oriental, da porção leste do continente europeu. E se você olhar na tela, do lado direito, você vai ver um mapa ali, ó, que mostra pra você ali a Europa Centro Oriental na cor vermelha. Onde nós temos ali a Rússia como um grande país da Europa Centro Oriental. E aí nós temos também outros países ali, como Polônia, Ucrânia, Letônia, Estônia. Alguns outros países que também vão integrar esta região. Vale um destaque para a Rússia, que é um país transcontinental. Um país transcontinental é aquele que tem as suas terras presentes em dois continentes. A Rússia é um dos exemplos. Mas nós temos também outros países, como por exemplo a Turquia, que também possui uma pequena porção de terra no continente europeu, mas uma grande parte no continente asiático. Inclusive ainda, sua capital, a cidade de Ankara, estando presente na Ásia. E Istambul, uma das cidades mais importantes da Turquia, estando presente no continente europeu. Então ela, a Europa Centro Oriental, composta por países e socialistas, e uma parte da Rússia, a parte esta sendo a porção da Rússia presente no continente europeu. Seguindo aqui, ó, na região central estão as economias mais industrializadas, como República Tcheca e Polônia. E na porção oriental dos países que formaram, junto com a Rússia, a Comunidade dos Estados Independentes, bloco este que surgiu após o fim da União Soviética. Então aí a gente tem que saber que os países que formavam a União Soviética, quando ocorreu a dissolução desse grande bloco que controlava toda a economia desses países, quando houve essa dissolução, esses países que faziam parte acabaram formando uma associação, que é um bloco comercial chamado de Comunidade dos Estados Independentes. E outra região que nós temos aqui, ó, é a Europa Mediterrânea, que está aqui destacada na coloração rosa, que compreende os países da porção sul do continente europeu. Nós temos aqui a Península Ibérica, formada de Portugal e Espanha, nós temos Itália, nós temos a Grécia ali também fazendo parte. E aqui você também vai ver que, na região, formaram-se civilizações como a grega e a romana, cujas ruínas atraem milhares de turistas do mundo inteiro. E a atividade agrícola ainda sendo forte nesta região. E o país com os melhores índices econômicos é a Itália. Então a gente vai perceber que esta porção do continente é uma porção bastante desenvolvida, a atividade turística é bastante forte, e a Itália é o país cuja economia é a mais forte de todos os países desta porção. E ainda nós podemos regionalizar o continente europeu de acordo com os critérios geopolíticos. E aí, a partir dessa regionalização geopolítica, nós vamos ter a Europa dividida em duas grandes porções. A porção oriental, Europa oriental, a porção leste do continente, e a Europa ocidental, a porção oeste do continente. A gente vai perceber que estas regiões, elas vão concentrar países com maior e menor nível de desenvolvimento. E que os países da Europa ocidental são aqueles países que, durante a Guerra Fria, faziam parte de um bloco capitalista. E que isto resultou, e que isto resultou num maior desenvolvimento econômico destes países, quando comparados aos países do leste europeu. Se você observar aqui na tela, você vai ver que esta regionalização, conforme já disse, vai dividir em duas partes. E que esta divisão surgiu principalmente durante a Guerra Fria, onde estes países foram separados pela cortina de ferro. Ou seja, a grande linha que separava o mundo capitalista do mundo socialista. E esta expressão usada para descrever esta divisão física, ideológica e militar da Europa. E aí eu quero que você olhe do lado direito da sua tela, onde você vai perceber ali, do lado, uma porção em vermelho, e uma outra porção em tons mais próximos ao azul e ao roxo. Se você observar os países que estão ali na coloração vermelha, estes são os países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, da URSS. Enquanto os outros países estavam mais próximos ao lado capitalista. E este mapa aqui mostra para você exatamente o quê? A Europa Ocidental. Ou seja, estes países mais desenvolvidos do continente europeu. Onde nós temos aqui desde Islândia, Reino Unido, Portugal e Espanha, chegando até Finlândia, Alemanha, Áustria, Itália e Grécia. E os demais países, sendo eles da Europa Oriental. Nós tínhamos a Alemanha, que era dividida. A cidade de Berlim marcava, por meio do Muro de Berlim, uma separação entre países capitalistas e socialistas. países e também todos os países da porção leste da Europa, sendo estes países hoje considerados países do leste europeu. E estes países apresentando um menor nível de desenvolvimento ao se comparar com os países da Europa Ocidental. E agora que eu já falei para você bastante sobre a regionalização da Europa, olha a nossa atividade na tela. A cortina de ferro era uma expressão usada para descrever a divisão física, ideológica e militar da Europa. Era a divisão entre os estados capitalistas ocidentais e meridionais e as nações comunistas dominadas pelos soviéticos durante a Guerra Fria. Qual é a relação entre Guerra Fria e a regionalização da Europa? O tempo está na tela e a gente está aguardando você! E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto